E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Vem dançando, vem dançando Mas quando eu Só me aprontar aqui, ficar linda pra essa foto Vai Oh, tu és que Deus desenhou Vem dançar Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher E aí? Nasceu pra lhe, pra Coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra lhe, pra vida Coladinho Coladinho E a foto, amiga E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro De fazer amor O carinho de vocês me fortalece, família Mas quando eu te vejo Eu me sinto Alô, neném Alô, Alexandre Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Coladinho 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 Toda me temendo Toda me temendo Toda... É um Donato de Bom 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 O Rosinho Donato de Bom Me segue nas redes sociais, hein? Chegou Chegou a mensagem Vanale No vasinho Bora tomar uma Passei na casa dela Ela subiu na minha vez Eu... Tava tão feliz A gente dançou Tomando uma gelada Ela me beijou Mas lembrei Adei O olho fechou E quando eu acordei Ela se foi Meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espertinho Ela terminou Só o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito Alô São Luís do Maranhão Tá aqui, ó Família de todo o Brasil Conectados com a gente Galera da China Alô, alô Estados Unidos Galera que curte a gente Nas redes sociais, viu? Gravando tudo Chegou a mensagem Vanale Bora Torralada Valeu, família Parceiro Parceiro A casa dela Ela se viu Alucinei Alucinei a paixão O casal apaixonado Fábio Eu tava tão feliz A gente dançou A gente dançou Tomando a cervejinha E o patrocínio Obrigada Obrigada Deus abençoe Com o boy da Hilux Com o boy da Hilux A gata se mandou Duro eu, saquei meu peito, rompo do motor Olha o sucesso aí, meu Deus Chama na pressão Bahia Drinks Caipir fruta e caipir vodka Com álcool, sem álcool, você que escolhe, né Bahia? Chama, é baiano É da Bahia Alô, Fortaleza Tô vivo aqui em Duque de Caxias No forró do Adó Da onde você tá me escutando? Da onde você tá me escutando? Fala comigo Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, eu aposto em todo meu dinheiro Eu tô aqui tomando um ar na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela eu virei uma passadora Só Cada vez Orra Galera do bar do beijinho aí, rapaz Olha só Foge comigo se hoje eu ganhar nesse sete de aposta Jorginho Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse sete de aposta Junta a mala e vamos embora Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, eu aposto em todo meu dinheiro Eu tô no forró do Adó Tomando um ar na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Vai, galego Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse sete de aposta Oh, rosa Oh, rosa Esse é o site de aposta Junta a mala e vamos embora Alô, redildo Vem aqui, redildo Oi, oi, oi Agora melhorou Oh, sucesso do forró Era o efeito Já tirei ali Mas ele só tem Tem que carregar o nome do peito Renanás, artifite Camisa da Hugo Góis Ele tá melhor que nós Seus cabelos é grisário Profissão é empresário Você já segue meu trabalho, minha rainha Segue Segue Coroa, voz Casa vinha ficar muito louca e na cala de chá Subiu Um abraço, família de Natal Alô, Natal Alô, João Pessoa, Sergipe Alô, família de... da Paraíba Deus, ele só tem caixa Treinada, smart fit Camisa da Hugo Boss Ele tá melhor que nós Seus cabelos é grisário Profissão é empresário O homem tá estourado Eu tô nova, boy Boa tarde, rainha Casa vinha ficar muito louca e na cala de chá É o Coroa, voz O Coroa, voz Que as aviãs ficam muito louca e na cala de chá Galera da Universidade Estácio de Sá Universidade Que a aviãs ficam muito louca e na cala de chá É o Coroa, voz A odontologia Cada vinha fica muito louca e na cala de chá Contato para o sucesso 021-99884-6018 Leve já para São Levento Alô, meu Ceará Com sucesso Forte abraço pra você, galera Galera do subsolo Alô, galera do subsolo Fala comigo Acompanha nas redes sociais Alô, Jorginho Vem pra cá, Jorginho Desse a Coró Saúde aí, viu? Quem disse que o vaqueiro não ama Mas a ela eu entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Quem disse que o vaqueiro não ama Mas a ela Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei O vaqueiro dançado É diferenciado Ele capricha na sentada Olha o cara do chapéu Passando o chapéu Ela capricha na sentada Capricha na sentada O vaqueiro dançado Minha dança ali na loura E o seu esposo Marcando presença já O vaqueiro dançado É diferenciado Ele capricha na sentada Quem disse que o vaqueiro não ama Mas a ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Quem disse que o vaqueiro não ama Mas a luz e nem se entreguei Quando o fado bastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei O vaqueiro dançado É diferenciado Capricha na sentada Capricha na sentada O vaqueiro dançado Alô, pique de caixinhas Danado que bom O vaqueiro dançado É diferenciado Ele capricha na sentada Capricha na sentada O vaqueiro dançado É diferenciado Ela capricha na sentada Capricha na sentada A poissona A poissona Chama Chama do talento É nordestino Viu pai? Arrasta pra cima Alô, salvador Alô, salvador Alô, salvador Alô, salvador Ao som de Vanessa Rodrigues Curtindo no forró do Adão O melhor São cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de Dê O maranhão Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de bebo Tô procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô no forró Bando mais sua mente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Alô, Rodaí, José Alô, Nanda Cadê tu, Nanda? Nanda, morena Alô, Robélia São cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de bebo Tô procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas sua mente nela Ô vaqueiro Tem algum vaqueiro aí Marcando presença? Chorei Diz aí Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Vocês não perdem o forró, né? Tá em todos os forrós, rapaz Chama no talento Que é bom que tira o estresse Dança um forrózinho Não faz mal ninguém Só lembrando que Sexta-feira Dia 15 de março Vanessa Rodrigues Lá no Cabaré Casa Show Em Jardim Gromacho Já começou, Bahia Já começou, Bahia Drix Passei de nave Ela nem viu Na rua da água Apontando um fuzil Me mamaram ver Por um pouco distante Me saque, saque Eu tô na onda do canto Tipo Hollywood Se encontrar a vida Vem por cima Na cereca Toma, toma, toma Alô Hollywood Se encontrar a vida Vem por cima Na cereca Toma, toma, toma Toma, toma, toma Se encontrar a vida Vem por cima Vem por cima Eu me quente Eu me quente Lucina, paixão Minha dançarina de fundo Minha dançarina Passei da nave Ela nem viu Na rua da água Apontando um fuzil Me mamaram ver Com um pouco distante Me saque, saque Eu tô na onda do canto Tipo Hollywood Se encontrar a vida Vem por cima Na cereca Toma, toma Toma, toma Toma Se encontrar a vida Vem por cima Na cereca Toma, toma Toma, toma Toma Se encontrar a vida Vem por cima Na rua Eu me quente Eu me quente Eu tô no jardim Na criação Alô, Bálsia Vanessa Rodrigues Carrega o nome aqui No peito, bebê É no peito Muita amor e dedicação Por esse trabalho Vai, galego Balança É o das encomendas É o das encomendas Galeguim das encomendas Galera da LGBT Que é ir a mais Que é ir a mais Quando você vê Não é sinal Mas não me ouvir Na lua É raiada Que não é pra ir Toma café Tem café Mas refiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca Tem café Mas refiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Eu adoro quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Faz cara de gracinha Quer tirar a roupa Quer vir por cima E comandar a porra toda E por minhote Continuar E por minhote É porque para Se é o que cê quer fazer Olha o algodão doce Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de beber o pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas refiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Mas refiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca É só riqueza Quando você vê o meu sinal Pra minha casa E não é pra ir tomar café Não refiro chá Quando você vê o meu sinal Passa no chá Penta a tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas refiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Mais uma seguidora Mais uma seguidora Pelo carinho, família Tamo junto, hein Eu adoro quando você fica louca Fica assainada Fica toda solta Mais cara de graça E quer tirar a roupa Quer vir por cima E comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Se é que faz a aliança E chave das leiras Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Manda um abraço pra galera Um beijo Vai Mas se não é pra ir tomar café Tem café Mas refiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas refiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Eu sei quem que inventou a vodka Mas que vem sal de outro Paz tamar Só faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Só tenho história pra contar Quando eu te vi Eu tava bem louco Um uísque Água de coco Tomando um A galera Todo mundo louco Galera Vem dançar um forrozinho comigo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Vai Tá na hora de meter o pé Na minha casa Se não é pra ir Como tá vindo Você já sabe Jorge Tá operado Jorge Deus abençoe aí Na restauração Vai dar tudo certo Já deu Tá Mas se não é pra ir Saúde Saúde É café Mas se vira o chá Que é pra relaxar Te deixa louca É café Ô recuperação Jorginho E te deixa louca Ô Rapaz De zero O guitarrista tá tocando O galego brinca, viu? Agora ele tá mostrando pra você agora Escuta a guitarra Você tá me dando umas olhadas E deixando a minha cabeça, viu? Puta que pariu E o pior é que cê nem de sassi Tem uma dada na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Exigir que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa Eu participar? Quem sabe canta Ô Vontade De ser Escanudir Mata Só cê de bem devagarinho Alô Minas Gerais Ai Essa língua Passando Ô Vontade De ser Escanudir Mata Só cê de bem devagarinho Dá não Volta Na sua boca Eu fico Ai Ai Essa língua Passando É o Rony E a Rita De fundo Também dançando aqui Rony E Rita O casal Do Forró Vodó Dança Dança Coração Você tá me dando umas olhadas E deixando a minha cabeça Puta que pariu E o pior é que cê nem de só se tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Nesse dia que cê tá tomando Me fez cê virar Será que cê deixa Eu participar? Ei Ô Vontade De ser Escanudir Vontade Só cê de bem devagarinho Dá não Volta Na sua boca Eu fico Tá gostando Tá gostando Ó Se bom Ele Vontade De ser Escanudir Vontade Só cê de bem devagarinho Dá não Volta Na sua boca Eu fico Paralim Ai Essa língua Passando O homem é feliz Ele Dança É só Acabou Dança É só E aí Ai A tua língua Passando Galera de Padre Miguel Alô Chopperia Octobio Dei vitrada Sobrou nada Tá ok Tá gostoso Então joga tudão Vem que vem Dessa vez Tu senta pro chefão Só marquinha de biquíni Dá maior pressão Eu tô querendo rever Esse tampacodão Cadê a galera do Tik Tok Pra dançar? Vai! Toma 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 Vai! Vai! Só coiçando Tá ok Tá gostoso Então joga tudão Vem que vem Dessa vez Tu senta pro chefão Só marquinha De biquíni Dá maior pressão Eu tava querendo Toma 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 Alô Célia Alô 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 Selma Amélia Pintando cabelo Agora Amélia Ficou linda Toma 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 Confundi com a Selma Não acredito não Rapaz Meu presente Hoje eu tô ganhando presente em dobro Alô Karine Alô Beatriz Oi Ô mulher do Cinturinho Viu? Satisação Andressa São mulheres lindas, maravilhosas Fica à vontade, menina Meu presente Mais um Vem Vai! Vai! Oi Oteve selhado Camarra Toda faz o movimento Tocca o gelado Fogo na bomba Fulação Não vem ronto De frente De lado Por cima Por baixo Gelendo baixinho Empresária Temos Tá pensando Que é só você Que ganha um presente Eu também ganho Joga de ladinho Eu vou encaixando Cara de safado E vai me ouvir Alô Brasil Karine Me patrocinou mais um Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safado E vai movimentando Eu tô dizendo que o apoio de vocês me fortalece Eu só tenho vocês mesmo Vai! Teto Teto esferrado Cama redonda Faz o movimento Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente Cara de safado Cara de safado E vai movimentando Faz o book book Sentando de quarto O futuro da nossa nação Eu vou encaixando Cara de safado E vai movimentando Olha a dama de vermelho Olha a dama Olha a dama Vem no forro assim Vem no forro assim Dia dezesseis Vanessa Rodrigues Lá em Magé Entupidão do Lagartixa Alô Lagartixa DJ do tio Mas tu tá raparigueirinha Igual teu pai Essa cachaça tá revuando demais Tu tá raparigueirinha melhor Igual papai Essa cachaça tá revuando demais A minha mãe não queres Eu me falo louco Eu tô botada com raiva Lá em Magé Vem no forro da paredão Tá esclalando novinha Jogando a raba Eu tô botada com raiva Lá em Magé Vem no forro da paredão Tá esclalando novinha Jogando a raba Só botada com raiva Lá em Magé Vem no forro da paredão Tá esclalando novinha Jogando a raba Só botada com raiva Lá em Magé Vem no forro da paredão Tá esclalando novinha Jogando a raba Vai! Copia, rega, bunda Diga, saia de cor Lá em Magé Vem no forro da paredão Mas tu tá raparigueirinha Igual teu pai Essa gachaça tá revoando demais Puta raparigueirinha Igual teu pai Essa gachaça tá revoando demais Minha mãe não quer de mim Ô, pai! Essa botada com raiva Lá em Magé Vem no forro da paredão Tá esclalando novinha Jogando a raba Só botada com raiva Lá em Magé Só amassando! Vai amassando! Jogando a raba Essa botada com raiva Lá em Magé Vem no forro da paredão Fica na latinha Senta na latinha Mexe na latinha Amélia 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 Tô ainda tá pronta Preparada e querendo Fazer amor Me jogando na parede Me chama de lagartixa Joga no chão Ela não larga, deu E eu não largo dela Ela não larga, deu Maranhão E eu não largo dela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Disse que eu não quero rir Mas hoje vai falar e brilha Quando eu chegar em casa Chegando em casa Chego bem pertinho dela Chamo ela de vãzinho Ela vem me abraçar Confia, vem Ele não larga, deu E eu não largo dela Ela não larga, deu Cadê sua alegria? Dança Ah, já vai Ele não larga, deu E eu não largo dela Ela não larga, deu Wilson Alô Wilson Para a dor de chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer Quando o Tassi chegar em casa Vai fazer Alô Tatiana Na boca da minha mulher Disse que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Chegando em casa, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vez, ela vem me abraçar Vai, vai, ele não larga, deu E eu não largo dela Ela não larga, deu E eu não largo dela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Vou mandar amor pra você Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Só no copo estando, hein Geladinha, gelada Segue a live, lá live, ó Gravando tudo Fui do forró, tava uma bagunça danada Fui dançando mole, mole Moleque pegou uma novinha do trono Saiu rasando no salão do miúdo E de repente se ouviu cochichando No agarrado do velho, eu disse assim Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Alô, cê é vaqueiro trindade Galera de trindade assistindo a gente Querendo, vai Tu tá gostando tá Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu tá Tu quer a Duda porque sabe Ela é patroa também Estudo de beleza Alô, Fibipe Vai acabar sete horas da noite Vem pra cá Fui do forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O véi pegou Roda aí, José Saiu rasando no salão do miúdo E de repente se envia o cochichado, o agarrado do velhão dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quero vem, né Tu está doidinha, né Tu quer o véio, Tu quer o véio, Porque sabe que ele tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, Tu quer o véio, Tu tá doidinha, né Tu quer o véio, Tu quer o véio, Porque sabe que ele tem Balança o quelelê, menino Dá uma tapa na cara da tristeza E vem dançar, forró bom Alô, alô, família Deixa eu gravar aqui essa menina Ah, menina linda Pensa adeus, pensa adeus, menino de pó É o menino, menino de pó Alô, vó Eu tava com a tristeza quando ela apareceu Se os olhos se fascinam logo, o cheiro desceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente a Karine que te satisfaz Quem te pega firme é a Karine que te satisfaz Você só acolheu o que você plantou Alô, moranguinha É isso que eu falo, o que eu sou O sonho, alô Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui no Nordeste Sabes, não desisto, sou cabra da Karine que te satisfaz Apesar de colher as batatas da terra A galera de Caxias A galera de Caxias Solta o voz, solrou o mandor Canta comigo Ah, é amor Alô, Fábio Só conectado nas redes sociais, né? Ah, é amor Ai, 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 amor O amor O amor é pequeno assim, o amor É assim O amor Multiplica, Deus, os trabalhos Universidade Universidade Estácio de Sá Odontologia Eu tava tanto em sonho quando o era apareceu Meus olhos ficam assim, não ouro Me estremeceu Meus amigos falam que eu sou Demais É somente a loura Que te satisfaz A loura É somente ela que lhe satisfaz É ela que te satisfaz É somente ela que lhe satisfaz Você só colheu Aqui se faz, aqui se paga Por isso que eu falo que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Porra nenhuma Será eu morando aqui Do Nordeste Sabe se não desista É o que? É o que? O que você sente por ele? Ah É amor É o que? É muita amor É amor É essa profissão É muito amor Obrigado família Alô Duda Olha pra cá Vem aqui Vem pra cá Tropa da Karine Maravilhosa Maravilhosa é você Farra do Nordeste E fica com Andressa 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 Vamos dividir o pão Vamos dividir o pão no meio Alô Selma Agora é ela Um menino do Pão no meio Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Na casa do Tassim, só nasceu desrotelado Chega o fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa, vai farrar do netinho E fica na cançada, só cantando assim Vai deixar vovó, vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó É a melhor que nós temos Do Ceará para o Brasil Vanessa Rodrigues Alô Campina Grande, família da Paraíba Alô João Pessoa, Guarabia Galera de Natal, Rio Grande do Norte, Minas Gerais Galera do meu Ceará, Majota, Catuda, Grota Rio Saba, Guaraciaba do Norte, São Benedito Alô, alô família Chegou o fim de semana, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer fumaça Aluguei um avão e comprei a passagem Alô Leomar, alô Leomar, alô Leomar, saúde Deus abençoe aí mais um ano de vida viu Obrigado pela sua presença aqui hoje Ai, 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 que delícia! Hoje eu vou me divertir, vou cantucar com pressão Ó, que delícia o verão, a gente mostra um dia Chegou o fim de semana e eu tô na beira Teu assistente de palco agora, né? Assistente de palco Pra poder pagar o prédio e sobrar o da cachaça Chegou o fim de semana e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer fumaça Aluguei um avan e comprei a passagem cara Pra poder pagar o prédio e sobrar o da cachaça Ai que delícia é o verão, a gente sai pra curtir Hoje eu vou me divertir, vou caducar com pressão Ai que delícia é o verão, puta É sem misera o baiano, a gente briga no chão E a galera que tá gostando, bate palma aí! Família, vocês recomendam Vanessa Rodrigues Aniversário, casamento Você é empresário que tem dinheiro e não sabe com o que gastar? Faça um evento, chama a gente que eu vou lá Gravo tudo e mostro pra que veio ao vivo Somos cearense da cidade de São Benedito Alô São Benedito! Galera do Crota da Serra também Arojeriutaba, Vajota Galera de Parnamirim, alô Parnamirim Um abraço pra vocês Pessoal de Mombasa, Ceará Curtindo Vanessa Rodrigues Obrigado, boa viagem Alô, alô Choca! Choque, alô Choque do Balanço da Morena Um dia eu cantei, em 2018 Eu cantava numa banda lá de Boa Viagem Balanço da Morena Alô família, quero convidar você Pra fazer parte da minha história Nas minhas redes sociais, valeu? A todos vocês que estão colaborando na nossa vaquinha Tamo lá na internet Porque tem gente que já nasce besta de ouro Tem gente que já nasce Oi? Foi ela que me deu É meu, Tarsil Deixa eu falar pra vocês, galera É o seguinte Vanessa Rodrigues tem um apoio aqui no Rio de Janeiro De cada um de vocês Fora os contratantes Segundo vocês Primeiramente Deus Segundo os contratantes Terceiramente vocês Por quê? Vanessa Rodrigues sobrevive aqui dos shows Eu não tenho outro trabalho A não ser esse daqui, tá certo? É daqui que eu tiro o meu sustento Pra pagar meu aluguel Pra fazer meu cabelo Pra comprar minha roupa Mulheres guerreiras que nunca desistam dos seus sonhos Estou aqui pra dar o nome E o sobrenome Eu não quero nada de ninguém Não quero ser melhor do que ninguém Eu só quero oportunidade de mostrar o meu talento Será que vocês... Aprova, galera? A todos vocês aí que tem uma família Que tem a pessoa que te apoia Naqueles momentos difíceis Você que tem seu irmão Sua tia Seu pai Sua mãe Valoriza o amor da tua família Porque o mundo Ele te ensina com porradas E se você me segue nas redes sociais Você vai ver o que é que eu tô falando Tá certo? Agradeço de coração A todos vocês Obrigada mesmo Forró Bodó Por colaborar na minha história No meu momento Quando eu chego aqui Eu me sinto uma estrela Porque vocês tiram foto comigo Vocês me tratam como gente E é isso que eu quero ser, galera Digna de olho no olho O mais importante é isso Chegar E a galera sentir prazer De tirar uma foto comigo Isso é muito gratificante Vocês não tem noção, tá? Obrigada mesmo De coração Você tá curtindo esse talento aqui Mas entre outros tem, ó O Betinho na guitarra Tem também meu tecladista, Robert Que é daqui de Xerém Que é daqui de Duque de Caxias Não é isso? Sua família Pois é, galera E se você quiser seguir mais a nossa história Vai nas minhas redes sociais Dá aquela moral Tá certo? Sem vocês eu não vou chegar a lugar nenhum Eu conto com o apoio de cada um de vocês Com certeza Beijo no coração E taca forró, menino, no meio do mundo Lasca forró, bebê Obrigado, Brasil Alô, Thaís Te amo, filha Alô, Thaís Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Obrigada, família Alô, Winnie Fashion Alô, Winnie Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E a bebê senta pro chefe Avento só que hoje A flora recebe o índice Tem virante de índice Mas bota é pra gerar O paredão de talo Olha só em cavalo Não quero nem saber Hoje eu tô é deslovenado Alô, Genivaldo Fiel Genivaldo Marca eu, marca, marca Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Recaindo o desmantelo Oi, balde, canto na hora Não tá gravando nada aí Hoje a noite é nossa E vem dançar no meu pedaço Avento só que hoje Recaindo de motel Avento só que hoje A flora recebe o índice Tem virante de índice Mas bota é pra gerar O paredão do talo Morena só em cavalo Não quero nem saber Hoje eu tô é deslovenado Alô Maria e Vonete Alô, Maria e Vonete Obrigado pelo carinho Família do forró do Adó Agora tá gravando, Loura Bora dançar o forrózinho Vem, vem Daqui a pouquinho Um casal raiz a pedido Alô, Daniel Família de Caxias Alô, Caxias Falta dinheiro aqui Cê tem aí amor Camara, divide Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é reação Ela tem uma cachaça comigo Não reclama na roupa do chão Se ela perde, sou eu que dirijo Espero ela no salão Mas sem sair do casalzão A gente não liga Porque o povo diz Quem ama também briga Também chique e sempre volta Salve esse casal motela Que eu tenho para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também chique e sempre volta Salve esse casal motela Que eu tenho para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Alô, Dani Fala comigo, galego Galeguina se encomenda Ô, farrazão Vem ver o farrazão Você tá pensando com a mulher mais maravilhosa Cheirosa Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Sou Red Bull Não tem vergonha não Isso que é parceria Alô, Paula Ela toma cachaça comigo Não reclama na roupa do chão Se ela perde, sou eu que dirijo Espero ela no salão Mas sem sair do casalzão A gente não liga Porque o povo diz Quem ama também briga Também chique e sempre volta Salve esse casal motela Alô, comete Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Porque o povo diz Quem ama também briga Também chique e sempre volta Salve esse casal motela Aqui não Aqui é razão Casal raiz Deixa eu botar um alôzão Pra mesa da Karine Alô, Karine Alô, Andressa Alô, Duda Alô, Beatriz Parceria Lado a lado Todo dia Do interior Que Deus abençoe sempre Essa família Oh, meu Deus do céu Sem palavras Arrebenta, bebê Vai, 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 vai Para todos os casais É um repertório diferenciado Mas ela faz amor gostoso Dança, dança, bebê Pode com o meu psicológico Ela não sai da minha mente Ela sentadinha Alô, Francisco de Souza Então vem pra minha casa Eu quero você só pra mim Pra me mandar um alô Pra vocês é difícil, viu Mas eu Eu vou até você, vida Vai Balança, balança Alô, Sara Ela faz amor gostoso Pode com o meu psicológico Ela não sai da minha mente Oh, casal pra dançar Ela sentaria de carente Oh, vem pra minha casa Que eu tô na vontade Meu louco Pega isso, Brasil É, eu tô morrendo de vontade Eu quero ser o seu bombonzinho Vai, me chupa todo Vai, me chupa todo Eu quero ser o seu bombonzinho Vai, me chupa todo Vai, galera do Pato Verginho Eu quero ser o seu bombonzinho Vai, me lampe todo Vai, me chupa todo Eu quero ser o seu bombonzinho Vai, vai, vai Me lampe todo Vai, me chupa todo Eu quero você só pra mim Chama na gelada, Odair José Vem aí Pela primeira vez Vanessa Rodrigues Lá na região dos lagos Forró da padaria Alô, galera do Rio das Ostras Dois braços Uma morena Quase vou roubar um dia Ainda me lembro Meu cenário de amor O lampião Assis O guarda-roupa O sacanado Veste de um avançado De bar Tem um batom No copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Com brilha pra amaração No cantinho da camorra Do lado E o volume Cheio de amor E de perfume Pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela linha dela Sela Tava sentindo falta de você Dançando com o rosinho Que tentação Minha morena Me beijando Sempre a velha Na lua Pegou o cartãozinho Fotografando Meu cenário de amor Não há esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela linha dela Sela Tava sentindo falta de você Que tentação Minha morena Me beijando Sempre a velha Lua Malandinha Fotografando Meu cenário de amor Forró do Zé Partiu Valeu família Obrigado pelo carinho Chama, chama, chama Mostra-se uma borrera Quase morro Meloria Ainda me lembro Meu cenário de amor Com o lampião aceso Guarda-roupa Seu canado Vestido Um alaçado De bar Tem um batom Um papo de cerveja Ou a viola na parede E uma rede Corrida pra balançar No cantinho da cama A rádio Ale o volume Cheio de amor Oh, mais será? O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela linha dela Sela Ao lado do meu belo Afó de cançador Que tentação Minha morena Me beijando Feita bem A lua Malandinha Pela bestia da vida Fotografando Meu cenário De amor E ainda hoje Vanessa Rodrigues Lá no bar do Lucas Lá no Rio Cumprido Alô, Lucas Madaria E comércio JBR Eu escrevi seu nome na areia O sangue O sangue que corre em mim Sai das suas veias Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será esse valor? É que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ei, Marcela Ei, eu sou forró tocando Tem muita gente Ei, não é hora Bahia drink de chorar Não é hora não Igual o choro Porém não é verdade Ser falador O melhor drink É da sete Mesmo seja ele igual for É da Bahia Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escutar o meu coração Invadir meu compasso Das aluna de paixão Ei, pra sudorvi Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, pra sudorvi Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, pra sudorvi Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, pra sudorvi Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer Alô, Sergipe Galera de São Luís do Taranhão Forró, rodó, danado de bom É o melhor da feira de Caxias É a feira de Caxias Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre me sai da sua ceia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será isso? Quero deixar esporte A sequência Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê E calma, gente, mande esse papo de prazer Maluca pirada, que fartura de raba Não, já eu trago o cartãozinho pra vocês Maluca pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Ela é super chuta Ela virando o olhinho e só Macetando, ela pedindo, bota a porta aí Bota a porta, ela virando o olhinho e só Macetando, ela pedindo, bota a porta aí Ela virando o olhinho e só Macetando, ela pedindo, bota a porta aí Já tira aí, Luiz Como sempre, os fãs fiéis do Forro Botó Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Calma, gente, vete Segue eu, por favor E fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Ela é super chuta Fartura de raba Ela é super chuta Ela virando o olhinho e só Macetando, ela pedindo, bota a porta aí Bota a porta, ela virando o olhinho e só Macetando, ela pedindo, bota a porta aí Ela virando o olhinho e só Macetando, ela pedindo, bota a porta aí Macetando, bota a porta, ela pedindo, bota a porta aí Macetando, vai Vai no sucesso, bebê Obrigada, amiga, obrigada Obrigada, viu? Tamo junto e misturada Anda, bebê É um talento atrás do outro aqui no Forro Botó Tem pra todo mundo Tem pra todo mundo se organizar Vai! Vai! Forro Botó É hoje que eu vou nessa casa conversa sem roubar É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama de dentro da bag Eu peço na minha boca Faço tudo de leite, moço Toda boca de a boca Eu faço com o jeitinho Com amor e carinho Nós somos um estourinho Sou pra todo mundo Eu faço com o jeitinho Eu faço com o jeitinho Quando eu te encontrar Aí vai fazer o jeitinho É o dono da porra toda É hoje que eu vou nessa casa conversar sem roupa É que eu te deixo lá e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que dentro da bag Eu me pego no pão, eu pego na minha mão Tô escuridíssimo, eu te amo na minha mão Eu sou um músiquinho, meu amor e carinho Mas eu sou um soninho Seu corpo soado, você por cima de mim Quando eu te enganar, chega a ser meu nome Seu corpo soado, você por cima de mim Quando eu te enganar, chega a ser meu nome É o futuro da nação do Tik Tok É o futuro da nação do Tik Tok A criançada da juventude É o futuro da nação do Tik Tok Mais um aí, o intervalo, né, Renildo? Bora dançando, bora dançando Sabe quando a gente terminar o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda estou fazendo Eu já correi 14 pela cidade E nada apaga a minha saudade Eu tento Mas não acho alguém Que seja adornível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no hoje Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Não foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Sabadão, dia 16 Estaremos lá no entupidão do lagartixa Em Piabertal, Magé Alô, DJ Newtio Sabe quando a gente mete o louco E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco Na cidade sai boendo Também já fiz isso E ainda estou fazendo Só no drink Aí, ô drink Eu já borrei Batons Pela cidade E nada paga minha saudade Eu tento Mas não eu acho alguém Que seja Alô, São João de Beretim Só acha amor e compatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Te chutei quando a raiva tava no hoje Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca vi palco de almoço Tem palco de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Palco de almoço Tem palco de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, porra, balde Boa tarde Vamos dar uma pequena pausa O DJ, DJ Renildo Gois Pra você Obrigado Tá preparado, Renildo? Tá preparado? Mais um É do talento É do talento Do talento nordestino Pra você Olha a puta mexicana Puta rara Puta mexicana Ela chega na cavalgada Toda tatuada Puta rara Lucidei a paixão Puta rara Puta mexicana Então toma Então toma Então toma Toma Toma, toma, toma Vai, Fábio! Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Vai, saca a balona E toma E toma Então toma Então toma Toma, toma, toma Vai, saca a balona Eu disse Toma de frente Toma de costa Toma Vai, saca a balona Rapaz, dançarem no tempo, viu? Oh, Robodó Donado de bom O melhor de Caxias Ela chega na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Ô, Jandira Ela chega na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Então toma Então toma Então toma Então toma Vai, saca a balona Então toma Então toma Toma, toma Toma, toma Vai, saca a balona Toma Toma gostosa Lapagada Arrasada Dois de pele Que eu te dou Vai, safadona E toma Toma Então toma Toma E toma Vai, vai, saca a balona Vai, saca a balona Toma, toma Maravilha, Brasil Segura a minha banda Por favor, uma salva de palmas Para essa banda maravilhosa Só lembrando que dia 11 De maio Dia 11 de maio Vanessa Rodrigues lá no Bar do Verginho Tem uma sexta-feira também aí Que a galera Quer marcar com a Vanessa Rodrigues O ano todinho A galera viu só um show Da doidinha do interior Lá no Bar do Verginho Agora Até o final do ano A agenda da doidinha fechada Lá no Verginho Será que a galera gostou? Ah, rapaz E o cachê tá bom, viu Obrigado, meu Deus Por favor Mais cachê desse jeito, pai Eu preciso Eu necessito Necessito de trabalho Mas depende Depende De quanto é que vai bancar Porque tá difícil Bancar as despesas Vai, Adrink Vou tomar uma Vai sair o tiro dessa vez Bahia, drink O melhor Drink Caipirinha Caipivódica Caipifruta É com Bahia, drink Show Chama, Renildo Assume o comando É só o intervalo Daqui a pouquinho Tem mais Vanessa Rodrigues A doidinha do interior E o nosso intervalo É assim, ó Obrigado, Selva Obrigado, Selva Eu falo Sem uma A doidinha do comuns Tchau, tchau.